Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no Beast of Bermuda novamente e estamos jogando com o ICT of Nator ou ICT, estou aqui com ele nesta grande seca que está ocorrendo, vocês podem ver que a água está recuando olha que legal, a água está recuando aqui então isso aqui vai virar um grande deserto os peixes vão começar a se concentrar agora lá para o meio porque vai ser o único local onde vai ter água para eles e aqui vocês podem ver que eu estou ficando com fome e também com sede, é um grande problema eu não posso tomar essa água aqui porque ela faz parte do oceano, então é uma água salgada, eu não posso bebê-la mas ali na frente eu já posso ver que tem água lá onde eu estou apontando e também tem uma carcaça ali ou eu posso ir aqui para o meio e tentar pegar alguns peixes, perscar né, alguns peixinhos ou se não eu posso ir para lá e comer aquela carcaça hum, eu não sei ainda tá, vamos tentar a sorte aqui com os peixinhos, eu até posso mostrar para vocês como eu sei nadar aqui, olha que legal ó, vou me atirar aqui no meio e nadar, olha que demais e também a gente pode afundar aqui ó e aí de repente a gente pode fazer algumas caçadas aqui, se vir algum herbívoro, alguma presa para a gente e aí depois a gente sai aqui ó, e já dá um ataque vai dar uma mordida olha que legal vamos afundar bastante aqui é ali no meio que vai ter peixe então já vamos nos aproximar aqui eu tenho que cuidar porque pode ter mosasauro também, então deixa eu afastar aqui a tela até para a gente ter uma visão melhor olha isso deixa eu ver, ali tem peixinho ou é mosasauro não, é peixinho vamos tentar caçar uns peixinhos vamos pescar deixa eu pegar ele aqui pronto aí ó, estou respirando perfeito ali embaixo tem um peixe nada, nada, nada vamos pegar, vamos pegar não, o peixe é muito rápido vou alcançar ah, ele é muito rápido vou naquele ali não, aqui ó, aqui, aqui ó peguei ae, consegui pegar um caraca, aqui é pescador galera respeita mais um aqui aí, peguei mais um muito bom caraca, olha que pescaria massa beleza, vamos voltar aqui para respirar aí ó e agora a gente vai tomar água porque eu estou precisando muito vamos sair daqui eu não sei se o mar vai recuar mais pelo menos essa parte aqui que acabou criando um lago né então deixa eu só sair aqui para ver e aí a gente até pode ir de repente já tomar água em outro lugar vamos sair aqui já fizemos altas pescarias não precisamos mais ficar deixa eu ver é, está recuando a água ainda é, então pelo visto ela vai ir até lá ó mais adiante e virou já um grande deserto aqui bem grande tá, vamos sair então vamos agora em direção deixa eu ver ali ó reto e aí já vamos tomar água naquele laguinho ali em cima bora lá eu só tenho que cuidar os predadores não só os piteiros mas também os grandes tipo o megalossauro ou até tiranossauro rex eu tenho que cuidar mas por enquanto parece que a gente está sozinho aqui que é uma coisa boa assim a gente não vai ser caçado tá, vamos lá então vamos seguir reto aqui olha ali na frente o que que eu encontrei tem um piteiro aqui eu vou pegar ele vamos lá aí, vai, 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 vai morde, morde aí ó consegui caçem um piteiro olha que demais e pessoal também vou mostrar uma coisinha pra vocês ó se a gente aperta duas vezes ele pega a carcaça na boca olha que demais aí, agora a gente pode fazer assim ó podemos levar a carcaça dele ali pro laguinho que tem ali em cima e aí a gente já tem comida e também já temos aí a água pra ele se hidratar vamos lá então carregar aqui a nossa comida o nosso trunfo com essa caçada época do piteiro ele nem viu a gente chegamos ali de relance e atacamos e conseguimos pegá-lo vamos lá então vamos correr aqui uma hora depois eu acabei chegando aqui em cima então eu já vou dropar a minha comida até pra eu me alimentar porque eu já tô ficando com fome aí ó vamos comer agora vamos lá já tava descendo muito eu nem tinha visto eu tava roncando aqui minha barriga aí ó nossa já acabou eu fiquei sem acabou já não dá pra pegar mais não tá vamos seguir aqui na frente deixa eu ver se tem ah era essa aqui ah era essa aqui que tava olha deixa eu ver se conseguiu aí ó caraca olha isso barulhão que tá eu acho que eu não vou levar eu não vou levar esse só vou dropar no show aqui aí ó eu não vou levar esse por um motivo deixa eu morder aqui que as que as moscas tão tão demais aqui tão me correndo eu não vou levar aquele por um motivo aquela comida ali ela tá podre então eu acho que não vai ser legal a gente levar até porque a gente vai ficar infectado sem a gente comer a gente já tá aqui ó com bastante até acima da metade então já tá de boa tá tranquilo a gente ficar sem comer por um tempinho deixa eu cheirar de novo porque eu quero ver onde é que tá a água cadê ah tá ali em cima beleza vamos seguir reto aqui depois de uma longa caminhada finalmente consegui chegar aqui no laguinho é bem aqui na frente ó vocês podem ver que o nosso cheiro já tá bem mais forte pelo menos o olfato tá sentindo aqui o cheiro da água o cheiro da água é esquisito falar mas é bem aqui na frente vocês podem ver que tem uma caverna até ali e aquela caverna que a gente já entrou e já explorou né se eu não me engano é a caverna dos cristais o vale perdida bom vamos seguir aqui pra cima é bem ali que tem ó vamos lá vamos correr estamos chegando perto deixa eu ver por onde que dá pra ir por aqui ó eu tenho que cuidar também tô toda hora apertando o C pra ver se não tem nenhum dinossauro me seguindo nenhum predador grande vocês podem ver o meu rastro rosa aqui e pelo que parece algum opa olha ali eu vi que tinha uma coisa eu vi que tinha um rastro esquisito ali atrás tem de fato um me seguindo na verdade é um parasauro tá mas eu não vou atacar ele até porque eu não tô com tanta fome assim tá na metade ainda tá descendo mas por enquanto dá pra segurar vamos deixar aquele parasauro pra trás ali ele tá gritando pra mim ó o que que ele quer eu não quero para sai pra lá para de me seguir para o caraca eu dei olha eu tô dando eu tenho tapa também eu não sabia disso essa aqui eu não sabia eu não sabia que podia fazer essa habilidade tá vamos ali olha a água perfeito ah de repente o para ele vai se hidratar a gente pega e ataca ele muito bom é uma boa estratégia vamos ver por onde eu vou dá pra descer e caraca muito íngreme aqui ó perfeito eita deu uma caidinha deixa eu ver se eu perdi vida não aqui perfeito conseguimos chegar finalmente aqui no paraíso a cachoeira tá sinistra ali ó tá mas eu consegui chegar aqui eita o que que aquilo ali é uma pedra ah é uma pedra beleza tô aqui dentro da água agora perfeito e vamos beber porque eu tô morrendo de sede deixa eu ver aí ó aí muito bom isso toma água eu acho que eu vou seguir agora que ele para se ele não vir pra cá deixa eu apertar C pra ver onde é que ele tá aqui opa ali tem um rastro será que ele parou de me seguir opa tem um piteiro aqui em cima caraca passou bem rápido o piteiro deixa eu ver se tem outro dinossauro não algum réptil aquático no caso ou réptil voador e não aqui não vai ter né nesse laguinho pequeno se bem que eu acho que tem uma deixa eu ver deixa eu dar uma olhada galera se tem uma cratera aqui é tem uma cratera aqui nossa os mosasauros podem ou os elasmosauros também eles podem vir pra cá porque tem uma caverninha subterrânea que é onde tem água e aí eles podem utilizar como corredores pra ir dentro da ilha os répteis aquáticos então eles podem aparecer aqui então é tipo um bom lugar pra eles poderem ir pra lá e pra cá e tentar caçar as pessoas que tiveram desprevenidas nos laguinhos né é uma boa é uma boa estratégia mas bom a gente vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado e se divertido grande abraço a todos vocês a gente fica aqui para um próximo episódio deixa eu ver se o para-sauro tá aqui ainda vou dar uma olhadinha aqui é eu não tô sentindo cheiro nenhum mais ele de fato sumiu mas bom então não se esqueça de me seguir nas redes sociais facebook e instagram e twitter e também não se esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e também não se esqueça aí de entrar no discord que tá na descrição o discord ele é um discord meu que agora eu tô reunindo vários youtubers que a gente vai fazer uma grande parceria caraca o que aconteceu agora no final do episódio eu fui engolido pelo chão mas bom então é isso até mais e tchau como eu havia falado ali tem uma grande parceria e é só vocês entrarem no discord pra seguir e saber mais as novidades fui valeu